E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos pra mais um vídeo testando chantilly e fazendo chantininho, né? Hoje eu vou estar testando esse chantilly aqui, ó. Ó, Amélia Supreme, tá? Aqui tem um litro. Aí, a nossa receitinha de hoje vai ser um litro de Amélia Supreme. É, seis colheres de leite ninho, tá? Ou o leite que vocês usarem. E, nessa receita, vamos usar só apenas uma colher de pó para agrocereal, tá? Esse aqui, ó. Pó para agrocereal. Bom, o que eu tô usando é esse, o da Marcarcola. Ele vai servir como estabilizante, tá bom? Vamos lá. Vou colocar meu litro de chantilly e vou lembrando que tem que peneirar tudo, tá, gente? Lembrando que esse chantilly está super gelado, tá? Eu deixo vários dias na geladeira e antes de bater, eu deixo um tempinho no freezer, tá? Mas vai diminuir o outro, meia hora. Vai ficar extremamente gelado. gelado. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Então, ó, eu desliguei um pouco, mas já tá já chegando no ponto, tá? Só pra soltar assim as laterais, algum chantinho que não se misturou, tá? Pra bater melhor. Quase chegando no ponto, tá? Só deu uma parada, só deu uma parada. E aí, ó, tá? E aí, ó, tá? E aí, ó, tá? E aí, ó, tá? Super branquinho. E aí, ó, tá? 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 E aí, ó, tá?